É isso, a gente se sente confuso, desamparado Olá meus amores, sexta-feira e você que está assistindo esse vídeo já é inscrito aqui nesse nosso canalzinho A gente tem vídeo de segunda e sexta-feira às 7 da noite Tem podcast, tem clube do livro, tem... que mais que tem? Já esqueci, tem muitas coisas Muito bem, esse nosso vídeo de sexta-feira são as notícias de arte que rolaram na internet durante a semana E eu vou começar pela performance Marcha a Ré, realizada essa semana pelo Teatro da Vertigem em parceria com o artista Nuno Ramos Na terça-feira às 10 da noite, mais de 100 veículos começaram a andar de Marcha a Ré na Avenida Paulista em São Paulo O som da carreata eram os respiradores usados no tratamento de Covid-19 Essa performance foi comissionada para a Bienal de Berlim e o Nuno Ramos disse sobre ela No Brasil a gente está assistindo a uma marcha triunfal da violência e do descaso com o coronavírus Acho que o que propomos com a performance é uma pequena reversão dessa energia É isso, a gente se sente confuso, desamparado e me fez pensar numa performance que eu vi na Bienal de Veneza no ano passado No pavilhão acho que da Suíça, que os curdos eles andavam com o sapato ao contrário para despistar os inimigos Então é meio isso, sei lá, talvez a Marcha a Ré 6 de agosto foi aniversário do Andy Warhol e o ator Jared Leto publicou no seu Instagram Que ele vai interpretar o Warhol em um novo filme biográfico A gente não sabe nenhuma informação sobre esse filme Mas eu só fiquei pensando em David Bowie interpretando o Warhol no filme do Basquiat Que eu acho assim, mais do que perfeito Vocês se lembram muitos e muitos vídeos atrás que eu comentei que peças de religiões de matrizes africanas Eram apreendidas e levadas para o museu da polícia civil E exibidas junto de revólveres, armas de crime ou assim, a barbaridade Pois então, depois de um processo longo, uma boa notícia estabeleceu-se que essas peças serão levadas para o museu da república no Rio de Janeiro Na teoria das cores do Goethe, ele escreve que o vermelho e o amarelo, por exemplo, dão uma sensação de alegria, vivacidade, calor E na história da arte existe essa ideia de que atributos das cores e das formas geram sentimentos universais Porém, saiu uma pesquisa no início desse ano contestando esse pensamento Os pesquisadores apresentaram três obras para os participantes Uma do Kandinsky, outra do Miró e outra do Fritz Winter E pediram para que eles qualificassem as obras com termos tipo quente, frio, pesado, leve E as respostas não tiveram um padrão, concluindo que os efeitos estéticos não produzem uma resposta universal Mas sim de experiência particular Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo para quem ficar curioso E falando em Goethe, eu gostaria de compartilhar rapidinho com vocês um trecho desse livro que eu estou lendo dele Que chama Viagem à Itália e que é muito lindo, super recomendo Mas em determinado momento ele estava em Nápoles e ele tinha que viajar para Roma Mas bem nesse dia o vulcão Vesúvio entra em erupção E ele queria muito ver a lava escorrendo pela montanha Mas ele tem que ir embora, então ele fica arrasado Só que chegando em Roma, ele diz que a arte do Rafael compensa ele desse sentimento Eu vou ler Era 1787, tá? O grande sacrifício que infligi a mim mesmo quando decidi deixar de contemplar a lava que descia do cume da montanha Até quase atingir o mar foi ricamente compensado Pude contemplar as tapeçarias que são estendidas por ocasião do dia de Corpus Christi E que nos evocam na lembrança do modo mais brilhante Rafael, seus alunos e sua época Artistas do mundo todo vêm aos magotes a fim de elevar o espírito e aumentar suas habilidades Tudo isso pelas tapeçarias do Rafael E logo antes de começar a pandemia, não sei se vocês lembram Até comentei aqui que eles iam expor as tapeçarias no Vaticano Tem até umas imagens delas sendo montadas Acho até que chegou a abrir essa exposição E meu sonho era ter ido Mas só de ler essa passagem do Goethe é como se eu tivesse vivido esse momento das tapeçarias através dos olhos dele E bom, falando em Rafael, pesquisadores recriaram um busto dele em 3D A partir de um molde em gesso do crânio dele Que foi feito em 1833 quando exumaram o corpo Eles então compararam com retratos e autorretratos E comprovaram que o corpo é dele mesmo E essa certeza de que é o corpo do Rafael Abre caminho para várias outras pesquisas genéticas e tal Desde tipo o cabelo, os olhos do Rafael, até sei lá Mas o que eles inventam de pesquisar Bom, e os museus estão aí reabrindo pelo mundo E o Artnet, um site que eu sempre vou lá para consultar as notícias Ele publicou fotos, imagens de pessoas visitando os museus de máscara E para cada imagem eles davam algum título que refletia sobre esse nosso momento do mundo Então, por exemplo, são tempos surreais no mundo dos museus E tem o Salvador Dalí A cultura se perde no labirinto de medidas de segurança A sociedade ainda acredita nos museus Os museus aí nesse lugar meio sagrado Muito bem, e também tínhamos no nosso grupo a segunda amostra de arte no Capão Metrópole, Francesca, Foto 3x4, Ao Calor do Sol, Maximalismo, Sinfonia, Cloistered, A Ruiva, Sociedade Noc, Zuri, Pernambucaninha, Enki dos Sumérios, Jarro, Capão Redondo 2014, Força Ancestral, Jardim, vídeos Fragmentos de vídeo do Júlio Plaza que está na exposição online do Mac Usp O artista verdadeiramente revolucionário não se enquadra em nenhuma ideologia O vídeo do artista britânico Martin Creed na praia se divertindo na areia Que eu vi na exposição online dele que está acontecendo e que me deu uma vontade de praia no verão Memes de mansplaining Eu estou vendo que você está muito ocupada, mas queria dizer que ficaria muito mais bonita sorrindo Eu sei que você toca esse instrumento profissionalmente e eu não, mas deixa eu te dar algumas dicas Viu? Diz aqui que usar esse tipo de pincel não é ideal Mas a mulher fez uma mega obra de arte com o pincel que ela quis Coragem! Amores, eu vou deixar aqui o vídeo de segunda-feira que foi o Paulo Nazaré E é muito perfeito e maravilhoso, assistam! E também vou deixar aqui o da semana passada que era a Beyoncé Beyoncé sim! Então tá bom, um bom final de semana pra vocês Beijo, tchau!